Com espaço para chegar com Gustavo Marmentino em direção ao campo de ataque Júnior Barros. Tenta passar, não passa. Luiz Felipe seguro, travou a bola, recuperou. Olha o passe mal dado. O Atlético vai tentar partir agora para o contra-ataque. Na velocidade pela direita, primeira tentativa do Marmentini. Não conseguiu. Flávio de volta para o Rossi. Foi com tudo, na dividida. Ganhou o Guilherme. Para o ataque agora o Atlético escapa a bola da marcação dele. Ele ia para o domínio, adiantou demais. Era uma grande chance de contra-ataque. Agora vai para o Paraná. Lúcio Flávio. Limpou, vai bater em perna direita. Ganhou, tentou à frente com o Zé Paulo. Na frente ele inverte completamente na direita. Contra-ataque pode ser perigoso. Vai o Jéterson, ajeitou, puxou para a perna esquerda. Corta, Luiz Felipe. Teve o primeiro corte da zaga, tirou o cardão. Volta agora para Luiz Felipe. Pegar no ataque outra vez o Paraná. A bola ficou espirrada ali pelo meio. Cortou Luiz Felipe na bolinha curta. Seguiu. O Felipe conserta as coisas. E o Abton marca uma falta favorável para o Paraná, Bruninho. Tira de qualquer jeito uma bola. O Lula no campo de defesa do Atlético. Aí o Luiz Felipe tentou fazer uma jogada com o Pelissari. São dois jogadores que vão em cima dele. Lá vai o Bruno Pelissari e ganhou esse canteio. Jogou a bola de propósito ali em cima do Luiz Felipe. Ele cabeçou o Alex Fraga. Luiz Felipe. Aí o Rossi passou o Ricardinho. Tenta agora o Jata Malucela escapar no campo de ataque com o Bruno Batata. Tentou o carrinho, a bola bateu no Bruninho. Ele não deixou sair. Luiz Felipe não quer saber. Ele conversa, tira, põe a bola. Leandro Silva. Deu alvo de cabeça o Luiz Felipe. Mantenho em casa aqui. Saindo jogando ali o Luiz Felipe. No campo de defesa. Marcos. Luiz Felipe com Clayton. Esse é o Luiz Felipe. O Ícaro foi em cima dele. Ele soltou para o Maikinho. 0. Bruninho. Luiz Felipe. O zagueiro também vai chegando lá para o campo de ataque. O Foz recupere e tenta partir para o ataque, só que não tem ninguém para o lado. E o Max Malou recuou, a torcida não gostou. E já já vai sair o Meia, o Léo, para a entrada de um lateral direito volante, o Bahia. E o Marcos. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto